Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre perfumes, mas perfumes nacionais. Muita gente perguntou pra mim, Roberta, você não usa perfume nacional? Então, Roberta, faz vídeos de perfumes nacionais, pede emprestada a alguém, como assim? Eu tenho perfume nacional, eu uso perfume nacional. Eu gosto, minha gente, eu gosto. Eu já disse em outros vídeos que eu gosto de esfregar o seu dedo nas revistas. Eu gosto. Não é brincadeira. Eu só pensei que eu tô brincando, mas é sério, eu falo sério. Eu nunca brinquei em vídeo, não. Eu vou mostrar hoje as minhas compras de perfumes nacionais desse ano, certo? Eu acho que alguns perfumes aqui eu já postei no grupo, confraria de perfumeiros, e muita gente já me pediu pra fazer uma resenha, mas eu só vou mostrar agora, depois eu faço a resenha, porque se eu fizer tudo agora, tá bom, né? É uma hora de vídeo, ninguém aguenta, nem eu. Eu não aguento minha voz. Então, vamos começar já com perfume polêmico. Por quê? Porque existe preconceito com a fuma, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Tá em jogo pra provar, né, Jo? A fuma Europa são perfumes maravilhosos, que são realmente perfumes, não são colônias. Mas esse daqui, esse Farrowing Gold, esse daqui é muito fofo, ele é muito vintage, e é um perfume... O que eu tenho pra falar dele é o seguinte, ele é um perfume muito característico, um perfume vintage, realmente importados. Então, ele... eu vou fazer uma resenha sobre ele, com mais dois juntos, que eu classifico também como perfumes muito bons, da Avon. E vi muita gente comprando também, e até agora eu não vi ninguém dizer que não gostou. Então, é um perfume que tem um preço razoável e vale muito a pena. Pra usar no inverno, né, nesse inverno contagiante do Nordeste, é uma maravilha. Eu comprei o Una, da Natura, mas esse é o Una Intenso, que eu acho que só vendeu em dois meses, ou três meses, não sei. O que tem é o outro Una. E ele é um perfume muito gostoso, e fixa muito bem, muito. Ele fixou em mim quase cinco horas e meia, e olha que eu saí, não foi pra ficar em casa não, foi pra sair. Eu testei mesmo pra sair. E vou fazer resenha também. Mas agora é só falar, tá bom? Ah, da Marrogan, não tem como você entrar na Marrogan e não comprar nada. É... Se você não quiser comprar nada, não passe na frente dessa loja, porque não tem consoe não. Nenhuma. Eu tô aqui com o Black Rose, e tô com Rosas da Bulgária, que é o Bulgar Rose. São perfumes maravilhosos pra tarde e pra noite, custo-benefício muito bom. E eu vou ser bem sincera pra vocês, eu prefiro a Marrogan do que o Boticário. Tô sendo sincera, eu acho. Outro da Marrogan, que eu troquei com a Edna Penha, beijo, Edna. Que é o Jardim de Rose, que agora não tem mais esse formatinho de coração. Agora, ele tá parecendo uma garrafinha, mas esse daqui, esse frasco é o vintage dele. E são rosas maravilhosas. Tem um cheiro, assim, de jambo, que quando eu era pequena, perto da casa da minha avó, tinha pé de jambo. E eu adoro esse cheiro. Muito bom. Depois eu vou fazer a resenha, sim. Porque não mudou a composição. Eu creio que não. Só foi o frasco. É... Vou falar mais daqui. Da Avon. Garota de Ipanema. E Samba da Rosa. Garota de Ipanema, eu sei que Rol usa e recebe muitos elogios. Ao mesmo tempo, quando o Rol fala que é da Avon, as pessoas meio que... Ah, é bonzinho. Nem comparar com isso, pelo amor de Deus. É um perfume que fixa muito bem. Ele é muito gostoso. E esses dois perfumes aqui são meus, tá? Mas eu tenho dois pra uma pessoa que mora em Portugal. Mas eu não vou dizer o nome dele porque ele tá vendo o vídeo agora. Vai chegar, viu? Eu tenho também o Luisa Brunet. Mas é o Luisa Brunet poderosa. Não é o verde, que o pessoal fala muito do verde. Eu nunca experimentei o verde. Me disseram que tinha cheiro de mato, de... Aquelas coisas que o povo gosta de falar, né? Mas esse Luisa Brunet, ele é um perfume que realmente fixa. Ele é gostoso. Ele é bem... Eita, ele não abre. Eita! Olha como essa burra é rodando. Ele tem uma fixação excelente pra noite. E pra inverno, né? Estamos no inverno. É uma maravilha. Tô com o lançamento... Acho que não tem o quê? 20 dias, eu acho. Esse perfume. Que é o Krishna Descoberta. Tem vários. A linha... Acho que são 5 ou 6 perfumes. E esse é o... O último bebê. Mas ele é muito gostosinho pra você usar tarde. É um perfume excelente. Fixa na medida certa. 3, 4 horas. Que é o ideal. Mais do que isso. Não tem necessidade. Não tem pra quê. Pra você sair de tarde, eu acho, pelo menos, que não tem pra quê. A não ser que você vá pra outro lugar depois. Tenho os dois essencial. Eu tenho o essencial estilo e o exclusivo. Creio que... Não, não é esse não. É outro que é uma edição limitada. Os dois... Eu não conhecia a versão antiga. Me disseram que foi reformulado e que o masculino era muito bom, mas não ficou tão bom quando foi reformulado. Eu adorei os dois. São perfumes excelentes pra noite. São perfumes que fixam muito bem. Os perfumes da Natura realmente são perfumes... Com exceções, né? Algumas exceções. Todo mundo tem exceção, né? São perfumes que realmente eles... São bem elaborados. São bem elaborados e... E faz a vez, sim, de alguns importados que você usa e... Às vezes é só o nome e não... Não dá aquela projeção tão boa que você quer. Mais um da Natura que eu tenho. Esse bem pequenininho, né? É quase uma mocha grátis. Que é o humor. Esse humor é o humor número 5. Que é o de cereja. Cereja que é o envolvente. Ele é muito gostoso. Mas eu acho ele um perfume... Bem adolescente. Bem adolescente mesmo. Não é um perfume pra... Senhoras... Não é um perfume assim pra você usar à noite. Não, é um perfume mais assim... Shoppingzinho, cineminha... Essas coisas, né? Mas também não incomoda ninguém. É aquela coisa adolescente que não incomoda ninguém. E vou falar de dois perfumes assim... Meio clássicos e antigos que eu já usei. Há uns 12 anos. Eu gosto não, eu usei a idade não. Há uns 12 anos. Há um tempinho atrás. O Pur Blanc. Que ele lembra muitíssimo um perfume que eu acabei de esquecer. Que eu tava até comentando com o Cartinha e ela... Não, é ela que veio comentar. Que ela também gosta. E eu disse... Nossa, parece muito o Cartinha com esse perfume. E eu tenho a versão noite. A versão noite... Eu acho que deu uma estragada no original. Não ficou tão bom. Ficou uma coisa muito forçada. Querendo ser... É um perfume que fixa mais. Mas na realidade... Ele... Ele não é que projete mais. Na hora que você coloca... Você sente muito o perfume. Mas depois ele fica um pouco... Injoativo. Mas como tava o pá pra vender... Eu sei que vou comprar o pá. Porque aí eu comparo um com o outro. Mas vou fazer... Resenha assim. Claro que não. E por último, assim... Por último, não menos importante. Porque... Perfumes... Tipo Splash... Eu digo que não são perfumes. Perfumes... Mas esse daqui... Da Natura... Que é lavanda e baunilha. Esse perfume aqui... Eu acho que sem brincadeira... Eu passo... Antes de dormir... Eu acordo... Ainda tá na pele. É impressionante como esse perfume fixa... Não é perfume, né? É spray de corpo. Mas ele fixa muito. Mas é muito gostoso. Lavanda... Eu gosto muito de lavanda. E baunilha... Baunilha é uma... É uma das composições... Dos aromas que eu gosto mais. E esse que é novo... Que é cereja avelã. É o bifásico. Não fixa tanto quanto o de baunilha. Mas... É usável. Bem usável. Sim, durante o dia. Mas em Splash, né? Em Splash eu fico... Entre... É perfume... É água de toalete... É o que? É Splash? É muito fraco? É muito... Mas esses... Sim... São Splash... Mas Splash que... Duram mais de 3 horas. Então eu já considero uma Del Colônia. Então gente... É isso. Esses são meus perfumes... Nacionais de 2015. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo menos de algum, né? Pelo menos de um. Se você não gostou do vídeo... Não faça nada. Se gostou... Clica no joinha. Se não for inscrito... Se inscreve. Que eu vou fazer outros vídeos. Mas eu não vou estar falando qual. Porque eu não posso mais dizer qual. Porque vai que depois eu faço um vídeo que não tem nada a ver com o que eu prometi. Então eu não vou prometer mais nada. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.